Salve rapaziada, mais um unboxing rápido, mais um lançamento para os senhores Temos aqui Panini e vamos ver o lançamento que temos aqui dentro desse pacote aqui Vamos lá, abertura super tranquila, vamos puxar aqui e... Tchadam! Temos aqui Namorada de Aluguel, volume 21 Cara, Samizu Hara Nakapa, é aquele volume japonês que eu mostrei para vocês Só que agora na versão aqui da Panini, na versão brasileira Tá, vamos cobrar isso aqui, acho que é aqui Aí, beleza, abriu E meu Deus, a diferença é absurda A gente pegar aquela edição do Japão e comparar com essa daqui da Sonrabisco A diferença é realmente muito grande Beleza, fazer o que? Vamos abrir aqui Beleza, vou mostrar a facosa Ai, está amassado? Não Tem um plástico aqui E beleza, aqui é Mizuhara e um doguinho na capa, muito bonito Não sei exatamente porquê desse doguinho aqui Estou no volume 19, esperando o 20 chegar, que não chegou ainda O 21 que lança em fevereiro já chegou Esse aqui que lança na segunda quinzinha Os caras já me mandaram, não sei porquê Temos aqui a parte de trás do Kazuya Preço de capa, ó, 36,90 Cara, na moral de aluguel, ó Saquinho de 15 Vamos virar a lombada Muito bonita a lombada Temos um rosa aqui e um azul Mizuhara aqui embaixo com cachorrinho também E a capa, cara, muito bonito Este volume 21 Aparentemente, nenhum dan Ah, tem uma marca de cola aqui, ó Ai meu Deus, o cara ficou São Francisco Não, isso aqui não é cola, isso aqui é Acho que isso aqui é dano mesmo, ó Vocês estão vendo? Ah, São Francisco Tem aqui um Mais um negocinho aqui também Acho que isso aqui é cola, não sei Temos um riscado aqui Meu Deus Beleza, vamos gostar aqui Edição para os senhores Temos aqui a escritura da altura Que aumenta cada volume Muito grande de extra gráfica Quero ver quando isso aqui subir para aqui e para cima A escritura chegar até lá embaixo Não tem mais páginas coloridas Então Vamos passar aqui nosso volume 21 Cuidado aí para não pegar as bolas Inclusive eu Opa, aquilo ali era um Playstation Eita, rapaz Olha um PS4 Maneiro, maneiro Vamos continuar aqui passando Luiz O'Hara de headset Não, é um fone É um brinquinho Beleza Cara, estou doido para ler logo o volume 20 Que, pô, estou Terminei no volume 19, né? Não chegou o 20 ainda Estou ansioso para continuar a leitura Que o Namorado de aluguel Muito bom Gosto demais do Namorado de aluguel Opa, mãozinhas dadas aqui, velho Eita Olhozinhos Hummm O que que vai acontecer aqui, hein, rapaziada Meu amigo Então, beleza, gente Temos aqui no final a Mizuhara Que coloridinho Esse aqui foi Namorado de aluguel Hentia Girlfriend Volume 21 Se você gostou, deixe seu like, dê no canal E ative o sininho para não perder os próximos lançamentos Na descrição O linkzinho da Origami Importadora Se você quiser comprar um mangá nacional com desconto ou algum importado E é isso, gente Fiquem bem e até o próximo vídeo Tchau, tchau